Mais um pouquinho, fica gravando, né? Ah, legal, vocês são mais high-tech. Bom, agora sim, tá gravando. Boa noite, boa noite, meus queridos, bom dia, Japão, boa madrugada aí, Portugal, agora não tá tão tarde, né? Não tá tão tarde. O João me ajuda sempre, né? Ô família maravilhosa essa que a gente tem aqui. Bom, fui convidada pra estar aqui com vocês hoje, de quinta-feira, sei que todo mundo me vê na segunda, a maioria me vê na segunda. Eu sei que tem pessoas aqui que estão hoje que às vezes não se conectam na segunda. Pra quem não me conhece, eu me chamo Patrícia Eico, vou contar rapidinho só da minha história pra que vocês me conheçam, quem nunca me viu. Eu sou aqui do Brasil, São José dos Campos, eu tenho três filhos, um de 10, um de 6 e um de 4. Eu trabalhava com cosmético, tinha salão de cabeleireiro, conheci a Incruises num curso que eu tava fazendo de coach, master coach, programação neurolinguística, tava fazendo muito curso de desenvolvimento pessoal. Me apresentaram a Incruises e que, só pra resumir a história, não entendi tudo na primeira vez, acho que como todo mundo, mas depois eu vi a grandeza, curti por um ano de brincadeira, uma brincadeira muito feliz, eu falo. Plano B de brincadeira, mas depois de que veio a pandemia, meu negócio acabou, salão de cabeleireiro acabou, não tinha pra quem distribuir produto cosmético. Separei do marido em abril de 2020 com as três crianças pequenas e eu falei, puxa, o que era um plano B, agora é minha chance, é minha única chance, graças a Deus. Peguei firme e hoje eu sou diretora sênior aqui da Incruises, com muito orgulho, vivo desse negócio, trabalho aqui na minha casa, adoro ficar na minha casa, consegui terminar minha construção graças a Incruises e foi muito, muito valioso todo esse processo e por ter a Incruises na minha vida. Então, se você tá aqui hoje, não sei quanto tempo você tem aqui de Incruises, mas o que eu quero também passar pra vocês hoje é essa, é o bônus Fast Start, um pouquinho, eu quero falar um pouquinho desse bônus Fast Start da Incruises de 90 dias, que foi tão importante pra mim. Quando eu comecei, por mais que eu estava brincando, eu estava brincando de verdade, eu estava estudando tudo da Incruises quando eu comecei e eu sim fiz o bônus Fast Start no começo, tá bom? E eu sei que esse é um bônus que tá ajudando muito, muito mesmo. E o que eu quero passar muito pra vocês é sobre o valor de tudo isso, né? Neste momento, e eu quero sugerir pra quem tá aqui e que não conhece a história da Netflix, né? Quem não conhece a história da streaming da Netflix, é legal que vocês estudem, tem vídeos rápidos na internet, pode pôr lá no Google, História da Netflix, e vocês vão ver como é que foi quando chegou essa inovação, né? Antes tinha as locadoras e aí mudou completamente o jeito que as pessoas assistem os filmes. Agora, pensa comigo, depois que a Netflix se tornou uma streaming, que é importante que vocês vejam a história pra entender mais a fundo do que eu tô falando, quem não gostaria de ser sócio da Netflix, né? De ser sócio dessa streaming de tanto sucesso a nível mundial? Se você pudesse voltar no tempo e ser sócio da Netflix, você já gostaria de ser investidor da Netflix? De participar de todo esse crescimento de mais de 190 países também? Não é mesmo? Então, hoje, o que a gente tem na mão, independente também de Fast Start, que é super legal, sim, mas o que a gente tem na mão é que nós, neste momento, somos sócios-membros de uma streaming, que é muito mais legal do que a Netflix, é muito mais legal as pessoas viajarem, é uma inovação muito maior do que assistir um filme. Então, imagine vocês tendo essa honra e a gente, neste momento, poder passar para as pessoas que existe essa oportunidade, e que as pessoas estão dormindo lá fora, não entendem. Porque é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes até a gente, que tá aqui no comecinho da Inclus, não tem essa dimensão. E para vocês que estão chegando agora, quem não leu Pai Rico, Pai Pobre, leia Pai Rico, Pai Pobre, Escola de Negócios e Negócio do Século XXI, Negócio do Século XXI vai abrir a sua mente, esses três livros vão abrir, vai dar um boom na sua mente, e você vai conseguir ter consciência do que você tem na mão, hoje, com essa streaming. A gente não vende cruzeiro, lembra? A gente não vende cruzeiro, a gente é parte desse negócio. Hoje, a gente tem na mão esse poder de sermos sócios-membros dessa grande companhia, e essa certeza é o que faz o crescimento da nossa vida em qualquer coisa. Então, essa postura, saber onde você tá, saber o que você tem na mão, as pessoas sentem isso, e é assim que você começa a ter mais resultado. O sucesso é de dentro pra fora. Então, trabalha você, trabalha a sua postura, o seu entendimento, a sua certeza, saber onde você quer chegar. E o início rápido é o caminho de 90 dias para o seu sonho. Lembra que, pra quem assistiu, assistiu não, pra quem leu o GoPro, o sucesso ama velocidade. E, sendo assim, você tem um objetivo claro, é o que ajuda a alcançar o que você deseja na vida dos negócios em qualquer coisa. Então, você ter um objetivo claro e bem definido. Napoleão Hill fala muito sobre isso, e isso é muito importante. Porque, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, não é mesmo? Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, né? Por exemplo, você vai pegar um táxi, aí você fala, ele fala assim, pra onde você quer ir? Aí você fala, ai, não sei, eu tô tão cansada, mas eu quero ir pra algum lugar que me faça feliz. Aí ele fala assim, hum, como assim? Mas, você precisa me falar um lugar, porque, se não, como é que eu saio daqui? Eu não sei o que te faz feliz. Talvez não seja o que eu acho que te faça feliz. Te faça feliz, gente. E aí ele vai ficar meio assim, confuso. Ele vai falar, mas pra onde você quer ir? Ah, eu não sei, eu só queria, eu queria me sentir melhor, eu queria ter mais alegria, eu queria ir pra algum lugar assim. E aí ele não vai saber te levar, ele vai falar assim, puxa, tem um lugar que o pessoal fuma algumas coisinhas ali e fica feliz, você quer ir pra lá? Ele fala, não, pelo amor de Deus, eu não quero ir pra esse lugar não, né? Então, sim, você precisa saber onde você quer chegar. Sim, você precisa saber o que você quer. E o universo também escuta, viu? O universo escuta pra onde você quer ir. E se você não sabe pra onde você quer ir, como é que você vai ter a estratégia pra chegar? Se eu sei que eu quero ir pro Japão, eu sei como que eu vou fazer, eu vou tirar o visto, vou comprar passagem, não é? Eu vou saber quais são os próximos passos. Mas se eu não sei, eu tô indo pra onde? Não tô indo pra lugar nenhum. Então, você ter um objetivo claro é muito importante em qualquer parte da sua vida. Então, o primeiro que você tem que fazer é perseguir ativamente os seus objetivos. O segundo, criar um plano pra alcançar esses objetivos. O terceiro, criar uma lista de tarefas diárias pra conseguir alcançar esse objetivo. E o quarto, avaliar regularmente seu progresso. Ver onde você tá sendo bom, onde falta ainda, o que falta de conhecimento pra você, o que falta você desenvolver, a sua comunicação, né? O quinto, criar uma ampla rede de contatos. Você tem ali uma lista viva de contatos. Sexto, concentrar-se no que está em suas mãos, saber o que você tem, ter essa certeza, essa postura, porque é sentido. Então, se você vai falar com alguém da Incruise e a pessoa sente você assim, meio... Ai, não sei onde você... Não sei... É, não sei... Não sei... E aí a pessoa sente você meio inseguro. Isso vai fazer a diferença. Então, você pode reparar que as pessoas que têm mais sucesso nesse negócio têm certeza de onde estão. As pessoas que têm sucesso nesse negócio sabem onde quer chegar. As pessoas que têm sucesso nesse negócio têm essa firmeza ao falar com qualquer pessoa, porque elas sabem. E isso é muito importante. É sentido. É sentido. O sétimo é estar preparado para o inesperado. E o oitavo é desenvolver seus objetivos. Então, você tá preparado sempre, porque tudo... Ser humano, por que a gente é tão bem pago pra fazer esse negócio, pra explicar esse negócio? Porque senão, podia, a Incruise, fazer um robô, não é? E aí, qualquer um, qualquer robô podia fazer o trabalho. E o que nós somos aqui? Profissionais do marketing de relacionamento. Então, a gente tem que estar preparado. Então, a gente não tem um script. Quanto mais você tenta mancar um script de como você fala, o que você fala, mais dá errado, porque cada ser humano é um. Cada ser humano é um. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui também, é como simplesmente a questão de postura. Às vezes, a gente estuda várias coisas e fica pensando. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? E sim, é só postura. Um objetivo claro é o que ajuda a alcançar o que você deseja na vida e nos negócios. Sim, você tem que estar guiado pelo que você quer, quando você quer. Você tem que pôr data. Onde você quer chegar? Todo mundo tem data aí para o diretor de marketing, né? E o início rápido é a melhor ferramenta para você começar a realizar os seus sonhos e iniciar esse seu negócio em Cruz. Fabrício de Porto Alegre, seja muito bem-vindo, Fabrício. Chegou hoje no nosso time aqui. Seja super bem-vindo. Você tem 90 dias certinho para você construir esse Fast Start. Então, você tem essa meta agora aqui na em Cruz com esses 90 dias, ganhar uma renda instantânea, construir um negócio próspero, tirar férias mais cedo, né? Então, ganhe seu pacote de ação de início rápido no valor de 3 mil dólares. É legal, não é? 3 mil dólares é um bônus que ajuda. Tem ajudado muitas pessoas no mundo todo. E vou falar, para mim foi legal, viu? Foi muito bom ganhar esse bônus. Me ajudou muito na época. E eu curti demais. E eu curti cada momento da em Cruz. E se a em Cruz está pagando, é só a gente ir lá fazer para ganhar. Aqui não tem sorte, né? Aqui ninguém está concorrendo em nada. Aqui você está concorrendo com você mesmo. Você quer fazer isso? Você quer ganhar os 3 mil dólares? A em Cruz paga, se você fizer. Receba 350 dólares no bônus de pagamento instantâneo por descrever 5 sócios-membros. Isso aí acho que todo mundo já sabe, né? Então, 50 mais 60 mais 70 mais 80 mais 90. Você está aí isento também do seu negócio. Parabéns, você recuperou seu dinheiro porque você se cadastrou por 295 dólares, certo? 5 sócios-membros, você ganhou 350 dólares. Ou seja, 295 dólares é o que você pagou para se inscrever. Você ficou com lucro de 55 dólares. e você agora é uma associação gratuita. Você nunca precisará pagar pela sua associação. Novamente, se mantiver 5 membros ativos, você vai ganhar 2.400 dólares para sempre, enquanto eles estiverem ativos, né? Ganha um bônus de... Ah, isso aqui foi me perguntado hoje. Ganha um bônus de 250 Cruz de Dólares por inscrever seus 5 primeiros sócios-membros para poder sair de férias mais cedo. Então, a Incruz vai te dar mais incentivo de 250 Cruz de Dólares para poder acumular aí nos seus Cruz de Dólares e você viajar com mais 3 ou 4 pessoas quando você quiser, tá bom? É bem legal. Ganha um bônus de carro e dinheiro no valor de 300 dólares alcançando a palestração de diretor de marketing em 90 dias ou menos. Eles falam carros aqui, mas é só uma ilustração, tá bom? É, você pode usar esse dinheiro para qualquer coisa, você vai ganhar esse dinheiro e pode comprar um carro parcelado, pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Ganhe 700 dólares em dinheiro de bônus de início rápido por atingir a qualificação de diretor de marketing durante seus primeiros 3 meses. Exemplo. 3 de 700. Então, quando você chega ao patamar de diretor de marketing, né? Você tem 30 sócios-membros, você vai ganhar 3 parcelas de 700. Lembra que aquele primeiro patamar são 300, né? O diretor de marketing são 300, mais 700. Então, você já vai estar ganhando um bônus de sênior, que são mil dólares por 3 meses, né? Os 700 mais os 300 vão dar aí os mil dólares. Então, sendo um total de 2.750 em dinheiro, 250 cruz de dólares em menos de 90 dias, né? Então, o pacote geral é o pacote de ação de início rápido avaliado em 3 mil dólares. Isso ajuda muito. Então, você tem uma meta aí nos seus primeiros 90 dias. Inscreva 30 membros e 30 sócios na equipe e alcance a qualificação de diretor de marketing. Pode ser separado, tá bom? Pode ser 30 membros e 30 sócios, pode. O reloginho conta lá, 30 membros e 30 sócios. Claro que se você fizer 30 sócios membros é muito melhor em todos os sentidos, tá bom? Isso é 3 mil dólares na produção total da equipe em um mês. Você não precisa inscrever 30 membros e 30 sócios embora possa sozinho, tá? Você pode usar, pode fazer os 5, você cadastra os 5 e cada um cadastra os 5. 5 vezes 5, 25, mais os seus 5, 30 sócios membros você está qualificado. Qualquer combinação de inscrições diretas e indiretas de membro em toda a organização o qualificará previamente para esse prêmio, tá bom? Isso é muito, muito legal. Por exemplo, simplesmente inscreva 5 membros diretos e ajude-os a inscrever 5 com o apoio do seu sócio patrocinador. Basta inscrever 5 sócios membros diretos e depois ajudá-los a fazerem o mesmo que você. Você já vai estar qualificado. Então, você está pronto para começar? Pronto para começar? Então, você faz o checklist, assiste os vídeos de boas-vindas, passa pelo processo, participa de tudo que tem da companhia, faz os cursos da plataforma, tudo que você precisa para você fazer. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Bom, né, quando esses 5 sócios membros estiverem aqui, você ajuda, ajuda eles a saberem quando tem as reuniões, ativar as contas, você dá um suporte, porque quando você cadastra um novo membro, um novo sócio membro, você está aí abrindo, você começa o processo, né, você começa o processo de ajudar eles a fazer o mesmo que você também. Então, crie uma equipe de 30 sócios membros de acordo com o sistema, 1,525 nos primeiros 90 dias, a partir do início rápido e receba 5.100 durante o primeiro e pelos próximos três meses. Então, são muitos bônus, na verdade, que tem com a Incruises e desejamos a você um início qualificativo de rápido e de vitórias fáceis e realizações. E o que eu quero falar aqui com vocês, né, que o Fast Start aí é muito simples, é muito simples, é fácil, é fácil, claro que é fácil, se você achar que é fácil, é fácil, né, agora se você achar que é difícil, você também está certo, é difícil, por isso que tudo está dentro da gente. O que é mais importante, o que eu quero compartilhar com vocês, o que eu estou fazendo e na prática, e todo mundo sabe que eu gosto mais de falar com vocês num bate-papo do que propriamente passarem slides, eu queria passar uns slides, vi aqui do Fast Start, falei, vou passar uns slides do Fast Start para quem está aí nesse momento de Fast Start se atentar, mas esses documentos tem lá na plataforma, tá bom? Vai lá na plataforma, olha como que funciona, amou, né, João Rei? Você é top, né, meu querido? Vocês são top demais. E o que eu queria compartilhar com vocês é que assim, né, o Eric Ward fala, as pessoas precisam para entender de duas a seis exposições, certo? Eu falo o quê? O que eu estou fazendo hoje? Eu falei que agora eu vou pegar firme, estou pegando firme de volta, está chegando aí a temporada aqui no Brasil, para quem está no Brasil, queridos, é a hora da gente correr, mas o que é mais importante, saber o que você tem na mão, eu quero compartilhar com vocês, uma, duas, deixa eu ver, três histórias aqui para vocês, né, um é de um, eu estava fazendo obra para todo mundo, todo mundo sabe que eu estava aqui terminando, graças a Deus, estou terminando a minha obra agora, e eu quero compartilhar três histórias com vocês, uma é um pintor, uma equipe de pintor que estava, né, pintores que estavam aqui fazendo o trabalho na minha casa, e eu confesso que eu falo para todo mundo aí, Cruz, né, porque eu não julgo ninguém, se a pessoa é boa, sorridente, fala, conversa, tem vontade de crescer, eu falo, nem que eles não entendam ainda, e eu vou falando, porque tem uma hora que entende, né, as pessoas precisam desse tempo para entender, quem não quer crescer na vida, quem não quer daqui três a cinco anos estar num patamar diferente de vida, gente, todo mundo gostaria de voltar no tempo e ter, que fosse investidor da Netflix, você não queria voltar e poder ter essa chance, essa chance que a gente tem na mão, e o que eu quero compartilhar a história dele, é que quando eu falei para ele, ele achou legal, mas falou, ah, sabe, ah, mas isso aí, não, não tenho dinheiro, mas eu não tenho cem dólares, não sei o que, e era assim, ele não entendia muito, e eu achava que ele era tão simples que talvez ele não, eu achava que ia ser desafiador dele entender, confesso que por mais que eu fale que eu não gosto de julgar, mas a gente julga sem querer, não é? quando a gente vê, já está julgando, aí você falou, para de julgar, né? Mas mesmo assim que ele não está entendendo, eu continuo falando e continuo interagindo ali, conversando, explicando um pouco mais, e aí eu fui falando com ele, falando, falando, e ele ficou um tempo aqui na minha casa e a gente ficou muito amigo, muito amigo, ele me ajudou muito aqui na minha obra, como a gente precisa um do outro nessa vida e como a gente aprende um com o outro, né? Então eu gosto muito de amizade, de relacionamento, eu sempre fui assim desde pequeno, então eu converso com todo mundo, falo com todo mundo, e aí nessa conversa, ele ia ouvindo e ele via eu fazendo apresentação, mandava algumas apresentações para ele e tudo mais, e mesmo assim ele ainda, ele entendeu o valor, mas ele falou assim, olha, é que eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do meu trabalho, eu amo o que eu faço, né? E eu falei, ah, que lindo que você ama o que você faz, mas ele não via tanto, ele viu um pouquinho da Ingris, mas não via tanto, mas o que eu achei mais interessante é que ele me indicou, ele me indicou para duas pessoas, a primeira pessoa que ele me indicou foi uma moça que mora em Campos do Jordão, ela chama Bruna, e ele falou tanto, tão bem da Ingris, tão bem de mim, que uma edificação natural, porque que a gente fala, porque que a gente aprende que a edificação é algo muito valioso, e é uma coisa natural, ele tinha muita edificação por mim, muita admiração por mim, e isso naturalmente, então o que que ele falou para ela? para ela, ela falou assim, nossa, a Patrícia trabalha de casa, ela tem filho também que nem você, e você tem carisma que nem a Patrícia, eu acredito, e ela está lá filtrando algumas pessoas, ela dá consultoria, ela ensina a fazer o negócio, trabalhar de casa, e é uma empresa que paga em dólar, ela está terminando a casa dela lá no Favílico de Irda e Cruz, eu acho que pode ser valioso para você, algo assim, ele falou, ele me contando como é que ele falou, eu falei, nossa, você já fez treinamento? Aí eu até brinquei com ele, eu falei, mas assim, por que você não indica para você mesmo, você está indicando para mim? É mesmo, João. E aí ele falou, não, não, se você ajudar a Bruna, para mim, eu já estou muito feliz, olha o coração, olha a pessoa que tem um coração, naturalmente a gente indica, naturalmente a gente quer ajudar, e ele fez isso naturalmente, porque ele tem um coração gigante, gigante, e logo ele está aqui, tá? E aí o que aconteceu? Ela ficou super interessada, quando ela foi falar comigo, ela tinha tanta edificação, sabe quando a pessoa está meio assim, de falar com você, como se você fosse assim, alguém muito, né? E ela falou, cheio de edificação, super agradeceu, e está lá, correndo atrás, e já está aí, em vias de estar aqui com a gente, e esse mesmo rapaz, me indicou, me indicou, para um outro pintor, amigo dele, que mora ali no mesmo quintal, e ele falou, ele falou, Patrícia, eu li, eu ouvi a história da Netflix, e do Uber, como começou, Patrícia, você está falando, o pintor, você está falando que esse negócio vai explodir daqui a três, a sete anos, Patrícia, esse negócio vai explodir daqui um ano e meio, eu falei, eu sei, mas eu falo que é daqui a três, a sete, para que as pessoas tenham persistência, né? Sete anos, a gente aprende que a gente se torna especialista, então a gente tem que estar aqui para fazer de verdade, não é mesmo? Mas sim, eu também acredito que isso aqui vai explodir daqui a um ano e meio, acredito, aqui no Brasil, todo mundo já está esperando, como se, nossa, ainda não aconteceu no Brasil, então já está retardado, já era para ter acontecido, né? Então eu tenho certeza que sim, vai acontecer, e sabe o que ele me falou? Ele falou, Patrícia, eu quero ser investidor da Incruz, porque eu não posso ficar fora disso, esse negócio vai explodir, eu quero participar, ok, nem entendia, e olha que incrível, ele falou assim, eu vou pegar mais um trabalho, no próximo trabalho que eu fizer, eu vou fazer minha inscrição na Incruz, olha só que incrível, que incrível, mas porque ele viu como foi a streaming, como foi a Netflix, entende? E se a pessoa entende o que você tem na mão, fala, meu Deus, eu não posso ficar de fora disso, e é esse o sentimento, entende a visão? Entende? Não é, Sandra? Você vê que uma pessoa simples, uma pessoa simples, então eu achei demais, queria compartilhar com vocês, e uma coisa que eu estou fazendo, quando eu faço a apresentação, eu também falo muito sobre entendimento, e eu estou fazendo a semana de entendimento e clareza, sugiro que vocês façam isso, que está dando muito certo, se o Eric Worry fala, que precisa de duas, seis exposições, você já fala para a pessoa que a semana de clareza, eu falo de três a oito dias, que é para garantir, entendeu? Eu falo de três a oito dias, é uma semana de clareza, ao longo da semana, você vai ter um entendimento, porque se a pessoa tem entendimento, vocês concordam que se ela entender, é impossível dela não querer estar aqui? Ela só não vai estar aqui, se ela não entender, vocês concordam comigo? Só que às vezes o que acontece, a pessoa só vê uma vez, e acha que entendeu, não é? Ela acha que entendeu, ela fala, não, isso não é para mim, aí você fala, como assim? O que não é para você? Ficar se lascando no comércio, sem ver a família, sem ter o dinheiro que acha que merece e ficar pensando em pagar a conta e ficar na corrida dos ratos, será que isso é para ela? Com certeza a pessoa não está falando isso em sã consciência, né? E as pessoas que têm tempo e têm dinheiro são a menoria no mundo, né? Tem muitas pessoas que têm até dinheiro, mas não têm tempo de qualidade. Obrigada, meu amor, vai lá, fecha a porta. Você pegou aqui. Chegou o meu menininho de quatro aqui, de quatro aqui, meus queridos. Fecha a porta com a mamãe, por favor. Obrigada, tchau. E ele veio me trazer um chocolate. Viu que delícia que é estar aqui com as três crianças pequenas? Queridos, queridos, eu amo esse negócio. Bom, e aí a outra história que eu quero compartilhar com vocês, e essa clareza está sendo muito importante, né Fabrício? Conta aqui se não foi importante esse entendimento, né? O Fabrício chegou agora e ele passou aí, e foi rápido, ele foi aí três dias, talvez, né Fabrício? Foi muito rápido. Parabéns, viu? Você é muito inteligente. Eu demorei oito dias para entender, e eu falo isso na apresentação, eu falo, nossa, a gente acha no começo que entende, aí depois a gente percebe que não entendeu foi nada. O negócio é muito melhor, não é? Todo mundo tem essa sensação? O negócio não é muito melhor quando você vai entendendo mais? Até para quem está aqui um mês, dois meses, hoje quem está aqui mais de um ano não está muito mais feliz do que um ano atrás? Não é? sabe muito mais agora do que antes, então a gente tem que ter esse carinho com as pessoas, o acompanhamento, que nem namoro, não é Fabrício? Ninguém pode casar no primeiro dia e achar que pode decidir casar no primeiro dia. Será que alguém que conhece alguém pode decidir casar no primeiro dia que conheceu? Até achou bonitinho, até achou simpático, mas não tem capacidade de achar que pode casar no primeiro dia. Então as pessoas também não vão saber se podem casar aqui com a gente no primeiro dia. Mas eu vou falar, o negócio é tão maravilhoso que com oito dias ela já está muito apaixonada. Com oito dias já está muito apaixonada. Então essa semana de clareza e entendimento é um acompanhamento que para mim está sendo demais. A gente está com um projeto aí do... Vamos fazer, vamos fechar esse regional agora, hein, João Reis? Vamos fechar. Agora a gente pegou a decisão aqui, estamos pegando firme e a gente está fazendo isso. Eu queria compartilhar com vocês o que eu estou fazendo, tá bom? Estava no ranking aí mês passado, falou, Patrícia, você está no ranking? Foi em segunda do ranking mês passado, olha que felicidade. Fazendo isso. Então eu queria compartilhar com vocês. E a outra história, é apaixonante, né, Helena? A outra história que eu quero contar para vocês é do César, nem sei se ele está aqui, o César, e foi muito gostoso, o César e a Jaque, um casal muito especial. Eles são de jacarias, eu sou de São José, Jacareí, a cidade vizinha, eu morava em Jacareí. Eles têm, eu faço propaganda mesmo, tá bom? Porque eles têm a sodie mais gostosa do Brasil, porque eu nunca fui numa sodie com bolo tão maravilhoso quanto é na loja dela. Realmente tem carinho, é diferente, ele atende as pessoas com carinho, e eu sempre gostei de comprar bolo lá, e sempre indiquei ele. Nunca ganhei nada, mas sempre indiquei ele, porque a gente indica tudo que é bom. E hoje eu mudei de cidade, só que meus filhos adoram o bolo de lá, então tempo em tempo nem é quando é aniversário, é tão gostoso que a gente compra lá bolo sempre, quase sempre, não sempre, mas a gente compra quase sempre. E toda vez que eu ia lá, eu queria que vocês pensassem sobre isso, como tudo é uma questão de decisão, e o universo começa a conspirar, por isso que o que eu falo que é mais importante, o que você quer dentro de você, o seu objetivo bem definido. E quando eu falei, agora que eu vou pegar, eu pedi a Deus, isso eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu não sei qual é a sua crença, mas eu pedi a Deus assim, Deus, mostre quem serão as pessoas que verdadeiramente serão felizes aqui comigo, e vai levar esse legado, e que venham os sócios perfeitos, né? Entendi isso com o João Reis, e estou pedindo agora os sócios perfeitos, que vão ser muito felizes aqui dentro dessa empresa, e que vai levar esse legado junto comigo a nível mundial, e eu peço isso em oração. Enfim, fui lá comprar bolo, e eu sinto essa energia dentro de mim, isso é importante, sinta esse poder dentro de você, isso é o mais forte, né? Nosso pai é o mesmo, nosso pai não falou assim, passa inteligente, passa cabeção, todo, ele nos deu a capacidade infinita, então você tem capacidade infinita, creia nisso, quem tem fé, não tem medo, quem tem medo, não tem fé, então tenha fé, saiba onde você quer chegar, peça ao nosso pai, nosso pai é incrível, nosso pai é maravilhoso, então tenha esse desejo dentro do seu coração, que isso é a chave de tudo, isso é a chave para os milagres, Deus conecta as pessoas que estão ali querendo a mesma coisa, e quando você quer ajudar outra pessoa, isso é tão forte, quando você quer ajudar as outras pessoas, que é sentido, nosso pai sabe do seu coração, e ele vai te ajudar, eu falo que a gente dá o passo, e Deus coloca o chão, e os milagres acontecem, porque o como sempre é Deus, você só precisa saber o que você quer, porque o como é sempre Deus, e assim, nessa vibe, nessa energia de oração, eu fui lá comprar um bolo, porque era aniversário do meu filho, e meu filho quis o bolo de morango com leite, condensado, leite, leite moça, nem sei o nome, quem me ajuda aí, é um bolo de morango com uma camada assim, de leite condensado, um creme maravilhoso, e ele ama esse bolo, fui eu lá na Sodier, lá na loja, e você vê, nunca mais tinha encontrado com eles, não é leite ninho não, Adriana, é de leite com moça mesmo, não é leite ninho não, mas o leite ninho também é gostoso, eu adoro comer gente, eu não sei se vocês percebem, eu adoro comer, eu adoro esse negócio, a parte dos cruzeiros que eu mais gosto é das comidas, das comidas, bom, confidencio que eu adoro comer, apesar de ser magra, eu adoro comer, bom, aí eu fui lá, olha só, olha só essa história, isso aqui é bem um bate-papo entre amigos, que nós somos uma família de amigos, né, cheguei lá na Sodier, peguei o meu bolo, daqui a pouco encontro o casal, os dois, por falta de um, eu já vi logo os dois, os dois, e falou, nossa, oi Patrícia, eu falei, oi César, como é que você tá, aí conversei, ele falou, e você, o que aconteceu, porque acho que faz uns três anos, dois anos e meio, que eu não via mais, eu falei, toda vez que eu venho aqui comprar bolo, e venho sempre, só estavam os funcionários, essa moça aqui morena, e aí conversei com ele, falei, como vocês estão, vai, correndo, não sei o que, e você, Patrícia, aí eu contei pra ele a história, falei, nossa, muita coisa aconteceu, eu separei do marido, e as três crianças pequenas sem escola, mas aí eu contei essa história que eu contei pra vocês no começo, e aí eu conheci, aí conheci a empresa, contei, simplesmente contei o que tinha acontecido comigo, falei, hoje, é uma streaming que tá tendo um crescimento gigante, a gente tá fazendo essa expansão, teve aí o quinto aniversário, falei até do quinto aniversário, teve o quinto aniversário da empresa, e é como se fosse o Uber, o projeto mais parecido foi a Uber, então hoje eu tenho essa expansão na minha mão, então eu tô selecionando, filtrando algumas pessoas chaves, falei alguma coisa assim, mas o que eu quero que vocês percebam é que eu contei a minha história, mais a minha história, e de coração falei ali, eu já tinha pedido a Deus, e aí o que fala é, hum, né, e aí você, eu contei ali pra eles, não lembro exatamente, mas falei muito sobre valor, deixa eu lembrar aqui, e aí eu falei pra ele, olha, olha, isso que foi muito importante, aí eles falaram assim, eu falei assim, eu tenho uma amiga que ela trabalha no comércio, e ela trabalha, 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 e o filho dela falou, mamãe, eu não vou querer continuar, né, fazendo isso, eu não quero ser comerciante, eu não quero perder minha vida toda, eu quero ter mais liberdade, eu quero nem que eu não ganhe tanto dinheiro, mas eu quero viver mais, isso é muito forte, né, eu falo que antes eu não via o meu filho crescer, e pra mim isso é muito forte também, porque quando eu tava no comércio, era assim, aí a gente conversando sobre vida, ele falou assim, é, meu filho também não quer o meu negócio, ele não tem interesse de continuar, e você vê, e ela fica lá trabalhando bastante, 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 porque comércio trabalha muito, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, e a gente falou sobre essa dor, e eu falei, pra mim tá sendo muito importante, porque hoje eu vejo meus filhos crescerem, ou caiu o segundo dentinho do Massal, e eu vi, eu vejo todos os dentinhos caindo, do meu filho eu não vi, do meu primeiro filho, então eu sei o quanto isso é importante, e eu conversei um pouquinho ali sobre esse valor da gente ter aí, né, falei da Helena, da aposentadoria dela, contei histórias, e aí ele falou, eu falei, olha, inclusive, eu falei o que eu tava feliz, como tava sendo bom na minha vida, e eu falei que eu fui parar em terceiro no Mundial, Primeiro do Brasil, e que essa empresa, hoje eu posso trabalhar de casa, e a gente tá fazendo essa expansão, e contei o que tava me deixando feliz, e aí ele ficou ali prestando atenção, e eu falei, olha, inclusive vai ter uma conferência de sócios-membros, e convidados especiais, e eu posso te dar um acesso, aí você participa, anota tudo, e depois eu vou te mostrar algum conteúdo, porque semana que vem, eu vou escolher dez pessoas, falei assim, eu vou escolher dez pessoas, que vão levar essa, essa streaming, esse, vai alavancar comigo, esse negócio, e quem sabe, seja pra você, falei assim, quem sabe, né, presta atenção, escreve, anote tudo, porque vai ser uma semana de clareza, e vocês vão entender bem, e depois a gente conversa, simples assim, mas essa conversa que parece que foi longa, não deu, acho que dez minutos, não deu dez minutos, peguei meu bolo, fui embora, passei o link pra ele, ele assistiu a conferência, que nós fizemos pelo Zoom, e depois ele me chamou, ele falou assim, Patrícia, nossa, eu perdi essa, você falou que ia ter uma outra, né, a live, eu perdi a live, eu falei, mas eu vou te passar umas gravadas, eu passei ali também o vídeo do cofundador da Apple, viu, essa parte da semana, você passa aí o vídeo do cofundador da Apple, que todo mundo conhece, pra ver como, o que que ele, né, parabenizando a Incruzes, as linhas de cruzeiro, eu passo também aquele videozinho de inovação, sabe, como funciona as inovações, quando chega num país, então, pra que a pessoa entenda o que ela tem na mão, e eu passo também a história da Netflix, tá, eu passo a história da Netflix, vocês vejam a história da Netflix, isso vai dar um estralo na cabeça de vocês, tenho certeza, e aí eu passei pra eles também, e tem um vídeo do João Reis, tem um vídeo do João Reis, que ele fala tão pouquinho assim, acho que uns 13 minutinhos, gente, que vídeo poderoso, eu duplico esse vídeo do João Reis também, viu, João Reis trabalha pra gente, ele falava que eu trabalhava pra ele, ele também trabalha pra mim, 13, 12 minutos, 12 minutinhos, é isso aí, é esse aí mesmo, é esse aí que é rápido, e é o máximo, o máximo, e eu também duplico esse vídeo do João Reis, tá bom, e aí, é assim, é assim, e aí eu dou acesso ao sistema, e aí a pessoa vê tudo isso, aí ele falou, Patrícia, você pode vir aqui, no terceiro dia, porque eles são muito inteligentes, muito, muito mesmo, no terceiro dia ele falou, você pode vir aqui? Eu falei, posso, eu posso, aí eu falei, eu posso à tarde, ele falou, você pode ir 5 horas? Eu falei, 5 horas eu não posso, mas 13 ou 15 eu posso ir, aí ele falou assim, ah, então tá, então vem 15, e aí eu fui lá às 15 horas, falei como funcionava, e aí conversei sobre valor, e ele logo entendeu que a gente não vende cruzeiro, ele entendeu o valor do negócio, ele entendeu o valor de ser sócio-membro dessa streaming, que não tem nada a ver com cruzeiro, olha que maravilhoso, ele entendeu o negócio, ele entendeu a proporção, o crescimento, como vai ser essa explosão, e ele quer fazer parte dessa história, ele entendeu muito, e aí pra mim foi assim, de Deus, porque antes de chegar lá, eu fiz outra oração, falei, Deus, me ajuda, põe as palavras na minha boca, que eu possa ter as palavras certas, se for pra eles serem felizes aqui, e com esse coração desapegado, e com esse amor que a gente conversa com as pessoas, e aí foi que eles me falaram, que teve essa, eu tava pedindo a Deus uma oportunidade, pra que eles tivessem uma qualidade de vida melhor, então quer dizer, Deus juntou, as pessoas que a gente ora, que Deus mostre pra gente quem serão essas pessoas, e Deus vem e junta com a gente tudo isso, e isso é muito lindo, muito forte, a gente tem que falar, Patrícia, como que você faz? Eu falo, eu faço oração e vou fazer, é orar e ação, orar e ação, porque não adianta você só ficar orando, né, se eu não fizer nada, não acontece nada, mas se você tem ação, com fé, e você sabe onde você quer chegar, e pede a Deus, os sócios perfeitos, Deus vai mostrar pra você, quem serão os sócios perfeitos, né, e isso é o segredo, é acreditar, crer somente, o que Deus fala pra gente? Crer somente, mas aí a pessoa duvida, a pessoa questiona, a pessoa, né, e aí às vezes é isso que tá te bloqueando, então aumente a sua fé, e aumente seus resultados, né, Deus é maravilhoso, e aí a terceira história, você vê, e eles entenderam bem, e foi bacana, fé e ação, né, Aníbal, teve uma outra moça, que veio aqui, na minha casa, que me ligou, oi Patrícia, nossa, como que você tá? Fazia tempo que não me falava, falava comigo também, eu falei, nossa, oi Ana, como que você tá? E tudo mais, e ela veio, eu quero dar três exemplos, porque eu quero que você, vocês entendam, que tem bastante tipo de pessoas, e cada um tá no seu momento, e no seu tempo, e ela começou, aí ela viu algumas coisas, bem de leve, porque ela não entrou na conferência inteira, só viu um pedaço, acontece isso às vezes, né, a pessoa entra só num pedaço, aí que não entende mesmo, quem entra no negócio inteiro, já às vezes não entende, imagina quem só vê um pedacinho, e aí ela viu, ela falou, poxa, mas eu tenho que pagar 295 todo mês, e ela focou no pagar, não entendeu o negócio, focou no pagar, aí ela veio aqui tomar café comigo, aí ela já chegou assim, ai Patrícia, eu queria, fala desse negócio seu, mas eu não tenho dinheiro pra pagar 100 dólares, e não sei o que, já falando que nem tem dinheiro, porque nem entendeu, alguém compra alguma coisa sem entender o valor? Né, porque só vai ter valor, você só vai comprar algo, se tiver valor, por exemplo, o que que eu quero dizer com isso? por exemplo, um chocolate, eu adoro choquito, eu não ganho nada pra falar dele, mas eu adoro, bom, um chocolate, aí eu falo assim, olha, eu quero vender esse chocolate por mil reais, será que alguém compra? Eu quero vender esse chocolate por mil reais, eu adoro esse chocolate, e eu quero vender por mil reais, você vai comprar o chocolate por mil reais? Alguém vai comprar? Esse chocolate por mil? Dole uma, dole duas, dole três, alguém compra? Um chocolate por mil reais? Não? Crédito não, sério mesmo, você não vai comprar por mil reais o chocolate, é delicioso, ele tem flocos crocantes, coberto com um delicioso chocolate Nestlé, não era assim? Bom, não compra o meu chocolate por mil reais, ok, tá bom, fazer o que, né, eu tentei, você não compra porque você não viu o valor, né, mas por exemplo, eu tenho um celular, eu paguei cinco mil reais nesse celular, iPhone, onze, tá, eu paguei cinco mil reais, mas agora eu já enjoei dele, eu quero comprar o outro que é mais novo, eu não sou muita tecnologia não, mas eu quero comprar um outro que é mais novo, eu nem usei muito, tá, eu usei cinco meses só, mas eu quero outro, então agora eu vou vender esse iPhone que eu paguei cinco mil por quinhentos reais, quinhentos reais, alguém quer comprar meu telefone de cinco mil por quinhentos reais? Não, por mil, vai, por mil, vai, vai ficar igual o chocolate, por mil, mil reais, o celular que custa cinco mil reais, vocês querem? querem? Por que vocês querem? Não quer o chocolate por mil? Só quer o iPhone? Chocolate vocês não querem, mas o iPhone vocês querem. Por que vocês querem o iPhone? Não é o mesmo mil reais? É o mesmo mil reais. Mas por que vocês querem o iPhone e não quer o chocolate? Porque vocês viram valor, e as pessoas funcionam assim, se as pessoas veem o valor, mil reais é barato, certo? Aqui mil reais não é barato? Aqui mil reais é barato, e aqui mil reais é caro. O que que difere? Os mil reais são os mesmos, mas difere o valor que você está dando. Você sabe que isso aqui vale cinco mil, então mil é barato. E você sabe que isso aqui não vale mil, então é muito caro? Mil reais. Então, se a pessoa não se cadastrou na Inclus, é porque ainda ela não percebeu o valor. Porque se ela perceber que é a solução de todos os problemas dela, imagina se a pessoa tem consciência, igual eu poderia ter lá no primeiro, quando eu conheci a Inclus, eu poderia ter a consciência, eu queria ter tido a consciência, mas tá bom, demorei aí quase um ano, nove meses, falo que nove meses você nasce no negócio. Quem tem mais de nove meses aqui? Porque quem não tem, você precisa nascer no negócio, tá bom? Falam que, olha lá, tem mais de nove meses. Quem tem mais de nove meses, tem um livro que eu aprendi com o nosso mentor, que existe um livro, meu primeiro ano no marketing multinível, e que a maiorinha morre antes do primeiro ano, desiste antes do primeiro ano, é a maioria. E quem fica, quem passou desse um ano, parabéns vocês que passaram desse um ano, quem passa por esse um ano, tem 90% de chance de ter muito sucesso e alcançar o topo. Então, parabéns para vocês, que já tem mais de um ano aqui nesse negócio, vocês têm 90% de chance de ser border, olha que maravilha! Vamos persistir ou não vamos? Vamos persistir, 90%, é só essa chance, né Pedro? Mas segundo o livro, 90%, então parabéns para vocês que nasceram, porque são nove meses, nem um ano aí, nasceram dentro desse negócio. Então, e quando você passar por isso, né Mi? A Mi está crescendo aí, está crescendo, a Mi está demais, parabéns, viu Linês? Certamente você vai chegar, tenho certeza disso, e vai ser uma grande líder. Esse um ano, saibam, é um aprendizado, você está aprendendo, vai ralar seu joelhinho, é como um bebezinho, bebezinho não nasce correndo, algum nenenzinho pode nascer correndo, não, né? Ele vai engatir, tem uns que não engatiam não, até anda direto, mas correr não corre ainda não, todos tem que pelo menos andar, e vai ficar caindo no começo, e vai persistir até conseguir andar. E aqui é a mesma coisa. Então, quando você consegue passar esse valor, qual é o valor que tem para você? História. Você conta a sua história, conta a história da Helena, conta a história do João Reis, conta que é uma streaming, que nesse momento a gente pode ser sócio desse streaming. Vocês têm noção do que é isso? Parabéns, vocês são sócios-membros da Incruz, nós somos sócios-membros, direito adquirido. Vocês já leram o contrato? Vocês estão com direito adquirido? Até quando morrer, esse negócio vai ficar para os meus filhos? Toda essa renda que eu fizer fica para os meus filhos? Olha que valioso que é isso, essa construção. Trabalhar, a gente vai ter que trabalhar de qualquer jeito, mas saiba que, eu falo de três a sete anos, que forem sete anos, sete anos, para que depois você viva o resto da vida livre, livre. Agora, no tradicional, as pessoas vão estar condenadas a trabalhar o resto da vida, trabalhar, e a gente tem aqui uma missão de salvar as pessoas, de salvar as pessoas da Matrix, salvar para uma vida melhor. Isso a gente tem que estar enraizado dentro do seu coração, de você salvar e pede a Deus, Deus me ajuda a me comunicar melhor, para que eu possa ser mais entendido, que as pessoas possam entender o que eu estou falando, que Deus abra a mentalidade das pessoas que verdadeiramente serão felizes, e que verdadeiramente eu possa ajudá-las a entender. Deus me dê força para ser cada vez mais clara, porque o negócio todo não está no outro, está em você, está em você. Então, se você tem uma comunicação mais clara, se você está conseguindo passar o valor, as pessoas entendem, em postura, com firmeza, é só o que você tem que trabalhar, é você. Só o que você tem que trabalhar é dentro de você, essa certeza, e assim você vai conseguir passar o valor. Então, por que tem gente que tem resultado e outros não? Como eu falei, Deus não fala, passa inteligente, passa a cabeça a um. Ele deu capacidade infinita para todos. A diferença é que uns estudam mais, leem mais, lê lá. Negócio do século XXI, escola de negócios. Vocês vão ter, e essa história da Netflix, vão lá olhar essa história da Netflix. Vocês vão ter tanta certeza de onde vocês estão, peça a Deus, anote quando você quer ser diretor de marketing, põe uma data, põe uma data para o team leader, entende? E o resto, o clome é Deus, vai fazer as ações que o universo vai se abrindo para você e as coisas vão acontecer. Lembrando, quanto mais tempo você ficar falando de cruzeiro, mais vai demorar para você ter sucesso nesse negócio. E eu sei que a gente se sabota. A verdade é que no começo a gente se sabota falando de cruzeiro. E a gente acha, não, mas aqui é empresa de cruzeiro, como que eu não falo de cruzeiro? E eu entendo que não é simples de entender isso no começo, né? Mas você vai nascer no negócio. Um ano depois você vai entender o que eu estou falando porque eu também demorei um ano. Eu lembro a primeira vez que um diretor falou assim, nós não vendemos cruzeiro, nós vendemos... Não, quem vende cruzeiro é em cruzeiro. Quem vende batom é a Renaudet, é a Windy Shake, é a Herbalife. Eu vendo o negócio. E quando ele falou isso, eu falei assim, como assim? Vende o negócio. Falei, nossa, acho que eu não sou muito inteligente não, porque eu não estou entendendo o que ele está falando. Meu Deus do céu. E eu demorei para entender um pouquinho, né, Helena? A Helena também demorou, não foi tão rápido, a gente ficou embananando nos cruzeiros. Eu fiquei embananando nove meses, então o que eu quero dizer com vocês? Não fiquem embananando nos cruzeiros. Entenda o valor do negócio que você tem na mão. Nós somos sócios-membros de uma streaming que está em 192 países. Gente, esse é o negócio. A gente faz treinamento de liderança, desenvolvimento de pessoas, entende? E marketing, não tem nada a ver com os cruzeiros. Os cruzeiros é só a cereja do bolo. O César, acho que ele está aqui, porque parece que eu vi ele escrevendo. O César, ele vende um bolo, mas ele não come o bolo, ele não precisa comer o bolo para poder vender o bolo, para poder ganhar negócio, ganhar dinheiro com o bolo, ele não precisa comer o bolo. Gente, vocês não precisam esperar viajar de cruzeiro para poder falar da Intruzes. Não se sabotem, não se sabotem esperando viajar de cruzeiro. Vocês estão perdendo tempo. Eu virei sênior sem viajar de cruzeiro. Sem viajar de cruzeiro, então não se sabota, não se sabota. Saiba que vocês podem crescer e só quem pode te sabotar nesse caminho é você mesmo. Pedro, embananando nos cruzeiros com Fast Start até dar certo. É, esse negócio até fazendo errado dá certo. Você sabe que até embananando lá no começo, sabe o que eu falava com a pessoa? Eu falava assim, assim como o Uber, B&B, Netflix chegou de cruzeiro. Eu falava assim, fechei Fast Start. Aí a pessoa falou, é? Eu falei, é? Você vai poder viajar mais econômico. Ah, César, estou falando de você, você viu? meu querido? Estou falando de você, você nem chegou e já virou uma história de referência. Parabéns, viu, meu querido? A gente vai arrasar junto, tenho certeza que você vai ser uma pessoa de grande sucesso, porque você já entendeu desde o primeiro dia como funciona esse negócio. Você é um homem de negócio, parabéns, viu? Tenho certeza que você vai ter muito sucesso aqui. e eu falava assim com as pessoas, assim como o Uber, B&B, Netflix chegou de cruzeiro. E as pessoas falavam, meu Deus, Patrícia, como assim? E eu falo que eu estava em efeito cocaína, não estava em efeito cafeína, não. Eu estava muito feliz, porque depois que eu entendi tudo da Ingruiz, eu fiquei muito doida, muito doida. E eu sou apaixonada, vocês percebem, né? Eu sou apaixonada até hoje. E essa paixão é sentida pelas pessoas, acho que vocês sentem que eu sou apaixonada pela Ingruiz, né? E eu posso estar alcançada que for, porque eu vou falar, tem dois, três dias que eu estou dormindo três, quatro horas só por alguns desafios que eu estou tendo aqui, né? E meus filhos acordam cinco e meia da manhã e eu sou uma pessoa noturna que gosta de fazer as coisas à noite. E eu estou dormindo três, quatro horas aí que tem uns dois, três dias. E eu estava até meia mole agora, depois que eu estou falando de cruz, isso me dá uma energia, serotonina, ocitocina, porque todos os inam que faz bem para o nosso corpo, para a nossa energia. Vem com essa felicidade, com essa alegria. Então, estamos juntos, né, querido? Estamos juntos até depois do fim. Eu queria compartilhar com vocês essa semana de clareza e entendimento. Está sendo fundamental para o crescimento da minha equipe e eu quero compartilhar para que vocês possam crescer na equipe de vocês. A gente está aqui, né, nessa família de amigos que, para mim, independente se vocês são da minha equipe, nós somos da mesma equipe, somos cross lovers, né? E tudo que eu tenho de bom, eu quero compartilhar com vocês. espero que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho, né? E faça essa semana de clareza e entendimento, porque se de duas a seis exposições, com certeza, você vai conseguir que a pessoa entenda e o mais importante desse negócio é que as pessoas entendam. E essa outra menina que ela, eu esqueci de terminar nessa parte, aquela menina Ana voltando ali para fechar, ela falou, ah, que a carne, não sei o que, embananou, e o que foi mais valioso, sabe o que foi para ela? Porque ela falou, ah, que a carne, não sei o que, embananou tudo e ela tinha certeza que ela tinha entendido. Porque quem já falou com alguém que tem certeza que entendeu e você está falando, puxa vida, coitadinho, está embananando tanto o coitado, está se matando, se jogando precipício e está achando que tem razão. Não é? Quem já sentiu assim? Só eu? Todo mundo sente assim, né? E a gente fala, a gente que está aqui é como se a gente já tivesse passado um ano e olha para a pessoa e fala, ai, coitadinho, não entendeu nada, né? Bom, enfim. E o que foi mais valioso para ela? Eu consegui falar de um jeito, ela falou, ah, porque eu não sei vender nada, eu não sei convencer ninguém. Eu falei, ah, eu também não sei, eu não gosto de vender nada não. Eu falei, eu também não gosto de convencer ninguém. Eu falei, eu convencer, não gosto nem de vender nem de convencer. Você sabe que esse negócio a gente é meio que ser professor e eu nem sabia que ela era professora também. Eu falei, esse negócio é meio que ser professor, a gente ensina para quem quer aprender, porque alguém ensina quem não quer aprender e eu tenho preguiça. Eu falei, como que? É impossível você ensinar para quem não quer aprender. Agora, quem me veio? Falei, você, Ana, você sabe da minha vida. Eu estou com essa chance que a gente tem todo o treinamento, tem desenvolvimento, a empresa paga fixo, bônus e comissão em dólar e ensina como a gente pode viajar de graça e ser pago em dólar para fazer esse negócio. E as pessoas têm que me pedir, as pessoas que têm que vir atrás de mim para me ensinar não é o que tem que ir atrás delas. Eu não convenço ninguém, eu só pergunto, você quer entender como fazer? Você quer aprender como viajar de graça e ser pago para viajar como eu? Se você quiser aprender, eu posso te ensinar. Mas, se você não quiser aprender, eu também nem quero te ensinar. Eu tenho preguiça de convencer qualquer pessoa, falei para ela, as pessoas que têm que correr atrás de mim, não sou eu que tenho que correr atrás de ninguém, eu tenho preguiça. Falei assim para ela, e eu falei assim, e o mais importante é entender, porque depois a gente entende o que perdeu, e depois que entende o que perdeu, já era. Então, para você ter o discernimento, você tem que entender o que é. Porque no começo a gente acha que entendeu. Falei assim para ela, aí ela falou assim, ah, então, você pode me mandar alguns materiais? Você pode falar com o meu marido? Ela foi embora assim, Patrícia, mas aí você pode falar com o meu marido? Você vê alguém que falou que não, que não tem dinheiro, entende? Quando eu falei que eu não vendia nada, eu falei, eu tenho preguiça, eu para quê? Não, as pessoas que têm que correr atrás de mim, para me ensinar, não é mesmo? Alguém ensina alguma coisa de graça? Gente, para você fazer um curso, qualquer coisa, você tem que pagar, não é? Aí aqui, por isso que você não se venda barato não, porque às vezes a pessoa acha que você tem que correr atrás dela para ensinar ela a ser milionária e viajar de graça. Não, a pessoa que tem que vir me perguntar, entende? A pessoa que tem que vir atrás de mim para me ensinar, e eu posso ensinar por amor, se você quer aprender eu posso te ensinar, posso explicar dez vezes se você quiser entender, agora se você não quiser entender, estou fora, não é? Então é assim. Legal, vai lá queridos, a gente vai finalizar aqui, alguém quer me perguntar alguma coisa de tudo isso que eu falei? Agregou um pouquinho? Quem acha que ajudou um pouquinho que eu falei hoje? Se eu ajudei alguma pessoa daqui da sala, eu estou feliz da vida, estou muito feliz, mas alguém me fala aí se você pôde aprender, caiu alguma ficha, foi, agregou para você no seu negócio? Vou ficar feliz, viu? Se, se agregou para vocês. E aí quem quiser me perguntar alguma coisa, eu estou aqui por vocês. Tem uma apresentação daqui a três minutos, mas eu não, eu não vou abrir, então eu quero que vocês me, me falem aqui, nossa. Ah, que bom, Tamura, gratidão. Aí, assistam da Netflix, sim, tem aí bastante, bastante. Tamo junto, meus queridos, que delícia, que bom, se eu pude agregar para vocês. Que bom, estou saindo, é isso aí, abri o cabeção, adoro, eu fico falando do cabeção, outro dia até a filha da Sandra, tão bonitinha, falou que, ah, Patrícia, abre o cabeção. Aí, que bom, que bom, que bom, que bom, fico muito feliz, a sala é cheia, então quem está aí dentro dos 90 dias, faça um Fast Start, aí que a gente está pagando, temos aí também até o dia 15 para fechar o Quick Cash, parabéns quem conseguiu já fechar o Quick Cash, com três cadastrados até dia 15, você ganha 100 dólares a mais, com cinco, 150 dólares a mais, né, então com cinco cadastrados que você ganhava 350, está ganhando 500, 500, então, então, gente, vamos fazer agora, agora, amo você, Mediana, amo muito vocês, amo todos vocês aqui, gratidão por vocês existirem, vocês me agregam muito, Bruno Reis, Mariana, todos que estão aqui, Helena, João Reis, todos, 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 e o carinho e o amor que vocês têm também, me enche de alegria, e me faz ter mais força para continuar, viu, Paulo Consentino, parabéns, oito, nove, dez, onze, meia noite, meia noite na Itália, parabéns a todos que estão aí na madrugada, e estão aqui nesse treino à noite, amo vocês, gostou da dica? Que bom, Antonieta, não vejo a hora de conhecer todos vocês, logo a gente vai se encontrar, vai ter um evento lá na Argentina, que a gente está querendo ir, podia todo mundo, né, ir no evento da Argentina, e a gente se encontra lá, que tal, ver nosso CEO, e a gente se encontrar na Argentina, não ia ser legal? Fala a verdade, vamos combinar? Vamos lá ver nosso CEO, e vamos nos encontrar todos, vamos dançar, então, agora a gente vai aprender a dançar com o Fabrício, porque o Fabrício arrasa na dança, já dançou em cruzeiro, né Fabrício? Ele tem uma forma toda especial de ensinar a dançar, e você sabe que eu tenho vontade, né, de aprender a dançar, a gente mora tão pertinho, não é mesmo, Franciele, você mora aqui em São José dos Campos? Que delícia, São José ou não? É pertinho, mas não é São José. Eu vou passar lá o meu aniversário, eba, 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 bora chegar lá bailando tango e samba, você sabe que samba até, eu vou bem, samba já, eu não sei, bom, vai ser, gente, quando vai ser aí, é 5 e 6 de abril? Esqueci agora, gente, eu quero dar informação, quem sabe a maga, a maga que está por dentro aí, mas está lá no bank office, é que a gente estava vendo a Argentina, estava vendo o Chile, também os eventos, Porto Rico, a Argentina é fevereiro, Bruno? Fevereiro? Para mim que era março, não é 5 e 6 de março? Bom, gente, depois veja lá, vamos confirmar a data, para que a gente possa se organizar, não saiu ainda os, os, os tickets, né, os convites, e fevereiro é Porto Rico, ah, tá, fevereiro é Porto Rico, sim, vamos combinar, tá bom, queridos? Então agora eu vou lá, porque agora eu tenho uma conferência, façam muitos, falem com muitas pessoas, está chegando, hoje está muito mais fácil de entender toda essa inovação, as pessoas estão entendendo melhor, então tenha muito amor, né, façam tudo direitinho, ah, que bonitinho, amo vocês, estamos juntos até depois do fim, e nos vemos segunda-feira, que eu vou fazer a apresentação aqui pelo sistema, e vamos que vamos, Argentina e Chile em fevereiro, então tá certo, depois a gente, vamos compartilhar aí, amo vocês também, amo você também, Adriano, amo Calvin, amo todos que estão aqui na sala, amo vocês, minha família querida, beijo, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto